Aqui no nosso novo Pernambuco no Ar, nosso novo estúdio, novos quadros, mais informação e mais um pouco da sua participação. Vamos dar uma passeada então aqui no nosso novo estúdio também pra você ir vendo, olha, muitas novidades, muita coisa nova, tudo muito lindo aqui no nosso novo estúdio no Pernambuco no Ar. Então olha, você vai continuar muito bem informado com a gente aqui no Pernambuco no Ar, um novo programa pra deixar você muito mais bem informado. A partir de agora, aqui no Pernambuco no Ar eu vou mostrar pra vocês histórias de pessoas incríveis que estão transformando as comunidades onde vivem, mesmo de maneira muito simples. A primeira história que você vai ver aqui no nosso novo Pernambuco no Ar é a de Dona Antônia. Dona Antônia já conseguiu evitar que mais de 900 crianças se envolvessem com drogas e ela decidiu fazer isso, sabe por quê? Depois de ver os filhos se envolvendo com drogas. Olha só o depoimento de uma das filhas de Dona Antônia. Tudo que a droga podia me dar e o diabo também, né, porque isso é coisa do inimigo, ele me deu. Mas também quando ele tirou, ele me tirou de uma vez. Sobrou nada? Sobrou nada. Só sobrou eu e a minha filha. Como é que você conseguiu sair dessa? Porque eu tinha uma mãe. Eu sabia que ela estava orando por mim. É uma história emocionante e inspiradora. Daqui a pouco você vai se emocionar com a gente, com a reportagem completa. E no novo Pernambuco no Ar você também vai ver. Depois de quatro anos de atraso, começa a funcionar o terminal integrado da terceira perimetral na Avenida Caxangá. Ele deve beneficiar 10 mil passageiros de ônibus da zona oeste do Recife. No bairro da Ilha do Leite, o novo binário também já entrou em vigor. Será que o trânsito vai melhorar por ali? Daqui a pouco você vai ver as mudanças que já foram implantadas. Pelo campeonato pernambucano, o Náutico não repete a mesma vitória que teve contra o esporte sobre o Vitória e empatou um a um. Jojo Todinho e muitas outras atrações agitaram o Balmasquê no Clube Internacional. Você também vai conferir como foi uma das prévias mais tradicionais do Carnaval de Pernambuco. Tudo isso e muito mais para você ficar ainda mais bem informado aqui com a gente agora, no novo Pernambuco no Ar. Vamos voltar a falar agora sobre a inauguração do Terminal Integrado da Terceira Perimetral, lá na Avenida Caxangá. Faz tempo que ele já deveria ter sido inaugurado, hein? O repórter Rodrigo de Luna permanece lá e vai trazer informações para a gente ao vivo. Rodrigo, o que as pessoas estão achando, hein? Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelas informações. E olha, você está procurando emprego? Não tem experiência? Presta atenção nessa dica que a gente descobriu para você. Uma empresa está oferecendo 70 vagas para a contratação imediata. Vamos falar ao vivo com o repórter Tiago Raposo, que tem informações para a gente, não é, Tiago? Bom dia para você. Que vagas são essas? Boa sorte a todos eles, né, Renato? Obrigada. Obrigada pelas informações. Agora a gente volta a falar sobre o trânsito no bairro da Ilha do Leite, no Recife, que foi modificado. As mudanças começaram a valer neste fim de semana, mas hoje é o primeiro dia útil. A gente vai voltar até o bairro da Ilha do Leite para falar ao vivo com a repórter Renata Gorga. Renata, tem outras mudanças em outros pontos também por aí? Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no trânsito em outros pontos aqui da região metropolitana do Recife. Vamos dar uma olhada aqui nas câmeras da CTTU. E temos também essa belíssima imagem do alto da prefeitura do Recife, essa câmera que fica no alto da prefeitura, mas dá para ver aqui o rio Capibaribe e todo o centro da cidade. Trânsito tranquilo também pelo centro. Então, seguindo aqui com o nosso Pernambuco no ar, cheio de muitas novidades, inclusive, a partir de amanhã, a gente vai ter uma série de reportagens especiais. O repórter Jorge Taumon viajou por várias cidades para contar a história de famílias que dependem da aprovação, da liberação do uso de medicamentos feitos com a maconha para salvar a vida de muitas crianças. Você vai conferir essas histórias numa série de reportagens, de quatro reportagens especiais, que começa amanhã. A partir de amanhã, a gente começa a mostrar essas reportagens e você vai ver que, apesar de polêmico, esse tema está trazendo muita, mas muita esperança para muitas famílias. Será que merece realmente toda essa polêmica? Ou será que as autoridades não deveriam ter um olhar muito mais atento aos benefícios que essa droga pode trazer se usada como medicamento? Com muita sensibilidade, o repórter Jorge Taumon vai contar essas histórias para a gente e explicar como a maconha pode ser usada em medicamentos essenciais para a vida de muitas pessoas. É a partir de amanhã, aqui mesmo, no Pernambuco, no ar. A gente está recebendo vários vídeos dos nossos telespectadores falando o que estão achando do nosso novo Pernambuco no ar. Vamos dar uma olhadinha, então? Estou achando o máximo do Pernambuco no ar. Parabéns. Meu nome é Josinaldo. Obrigado. Obrigada a você, Josinaldo. Obrigada a você pelo seu vídeo, pela sua participação. Quem mandou um vídeo para a gente também foi o Janderson Levi, do Alto Nova Olinda. Vamos ver. Olá, eu sou o Antônio Lima. Estou ligadinho nos novos formatos que a TV Clube Pernambuco estreou hoje. Formatos bem inovadores e bastante flexíveis. Pernambuco no ar com a Esliviana. É um sucesso garantido. Está na clube? Está bom demais. Oh, querido. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela sua mensagem. Esse não foi o Janderson, na verdade. O Janderson vem agora. Vamos ver. Vem aí, vocês aí. Novo programa, novo estúdio. Estamos aqui assistindo, olha. Esta manhã, estamos todos aqui ligados. Certo? Aqui, olha. A família, tudo limpeza. Olha a família, olha o infeliz de altinho aí. Estou assistindo o Balanço Geral. Pé no ar. Depois do Balanço Geral, tem pé no ar todos os dias. Então, estou ligadão, estou ligadão. Obrigada. A família toda assistindo o Pernambuco no ar. O Balanço Geral amanhã, que também veio com novidade hoje cedo, né? Tem mais um vídeo? Vamos ver. Bom dia a todos os moradores de Recife, região de Pernambuco. Me chamo Valdemir. Estou amando o novo programa do Pé no ar. Realmente, ficou lindo o cenário. Ficou lindo, ficou lindo. Os trajes dos apresentadores. Quero agradecer a todos vocês. Estou aqui falando do município de Ouricuri, Pernambuco, Brasil. Estou ligadinho no programa. Valeu. Nossa, de Ouricuri também. Um abraço para todo mundo de Ouricuri, do interior do estado, que está assistindo a gente. Obrigada, gente. Vamos sempre continuar fazendo Pernambuco no ar com a sua participação. Obrigada por tanto carinho. A gente vai agora para um rápido intervalo. E na volta, a gente traz futebol. Você vai ver como foi o desempenho do Náutico diante do Vitória. no nosso quadro Super Esportes. Não sai daí. O novo Pernambuco no ar volta já. E o novo Pernambuco no ar está de volta. Vamos falar de futebol? Vamos lá. Vamos lá. A partir de agora, o Super Esportes está integrado ao Pernambuco no ar. E a gente hoje já começa com informações ao vivo do Thiago Nascimento. Bom dia, Thiago. Muito bom dia, Isla. E bom dia a todos que acompanham o PN no ar. A gente começa falando do Náutico, que entrou em campo ontem pelo Campeonato Pernambucano. E o time acabou empatando com a equipe do Vitória o jogo que aconteceu na arena, repito, com um público pequeno, pouco mais de 1.500 torcedores. Acompanhe. Quem entra em campo hoje é o time do esporte, pelo Campeonato Pernambucano, completando a quarta rodada do estadual. Joga na Ilha do Retiro e olha, cheio de mudanças. Acompanhe. Vamos falar do Santa Cruz, que entra em campo apenas na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Estreia contra o Fluminense da Bahia. E olha, o jogo acontece às oito às nove e meia da noite. Então, esse jogo da estreia do Santinha. Para a partida, para essa partida, o goleiro Tiago Machovski busca aí superar as críticas das primeiras atuações com a camisa tricolor. Acompanhe. Eu volto com vocês. Combinado, Tiago. Obrigada. Obrigada aí pelas suas informações todos os dias sobre o futebol, deixando a gente bem informada. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos pelo carinho da audiência, da companhia aqui no Pernambuco no Ar, que a gente está fazendo com todo carinho, para que você possa ter cada vez mais uma programação ainda melhor. A gente vai ficando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a sua companhia na TV, no WhatsApp, no Facebook e dizer que a gente vai continuar contando com a sua parceria nas nossas redes sociais. Obrigada por nos acompanhar. A gente se despede da edição de hoje com mais imagens do trânsito do Recife. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri